E quando a gente fala em diabetes, sempre surgem muitas dúvidas, então eu convidei a endocrinologista, a doutora Cristina Mago Fadiga, para esclarecer algumas dúvidas e você, claro, pode participar para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por participar novamente aqui do nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, doutora, para a gente iniciar, eu quero que você explique um pouquinho mais sobre o que é o diabetes, tão falado que as pessoas às vezes ficam, tá, mas o que realmente é o diabetes? O diabetes é uma doença que se caracteriza pelo excesso de açúcar no sangue, tá? Então, por um defeito na ação ou na deficiência da insulina, que é um hormônio, tá? Então, a insulina, ela é responsável para fazer, para que o açúcar circulante na circulação, né, no sangue, ele entre dentro da célula. Então, quando você não tem insulina ou quando tem um defeito na ação da insulina, você vai fazer aumento do nível de açúcar no sangue, a gente chama de hiperglicemia, tá? Então, isso é a característica do diabetes, essa é a doença. E, doutora, existem vários tipos de diabetes, como que é essa classificação? Sim, sim, tem a classificação do diabetes, os principais tipos que as pessoas mais perguntam é a tipo 1 e a tipo 2, tá? Que são diferentes. O tipo 1, na verdade, é por uma destruição da célula beta, produtora de insulina no pâncreas, por anticorpos. Então, o próprio corpo da pessoa, são auto-anticorpos que destroem essa célula e não produzem mais insulina, tá? Então, vai ter a deficiência total da insulina e essas pessoas, elas necessariamente, elas precisam usar insulina no seu tratamento. Diferente do diabetes tipo 2, que 90% dos casos é associada com pessoas obesas e não tem deficiência de insulina. E sim, pode ter um excesso de insulina, só que essa insulina, ela não consegue funcionar corretamente. Então, há uma resistência à insulina. Esses pacientes, geralmente, são tratados com medicamentos de oral, não necessariamente com insulina. Pode ser que, posteriormente, no final do período de tempo já de doença, tenham que usar insulina também. Mas é diferente do tipo 1, né? Que não tá relacionado com obesidade, nem com maus hábitos de vida. É uma doença auto-imune. E, doutora, os sintomas, geralmente, como que é assim, para as pessoas começarem, olha, eu tô tendo isso, acender aquele alerta? Veja, o diabetes tipo 2, que é 90% dos casos, é quase que 90% assintomática. Então, o diagnóstico no Brasil demora em torno até de 7 anos, tá? E, às vezes, o diagnóstico já é por uma complicação crônica. Então, o diabetes, eu falo, é uma doença silenciosa, traiçoeira e assintomática. Então, pessoas que têm história familiar de diabetes, têm obesidade, hipertensão, o ideal é que façam o exame de diabetes, é muito simples o exame de sangue, a medida da glicemia, de 6 em 6 meses ou cada ano, para fazer o diagnóstico precocemente. Porque, para a pessoa ter sintomas de diabetes, a glicemia tem que estar muito elevada. E os sintomas mais comuns são sede demais, urinar demais, perder peso, até é um período, como a gente fala, que é um sintoma consultivo, ele vai consumindo a pessoa. Já no diabetes tipo 1, ao contrário, já no início do diabetes, ele já tem os sintomas muito evidentes. Essa perda de peso, esse excesso de urina, que é a poliúria, a polidípsia, a perda de peso, é muito evidente e muito rápido. Então, se faz o diagnóstico rapidamente, tá? Mas o tipo 2, não. Então, o tipo 2, ele pode ser assintomático. E, doutora, o diagnóstico, então, é dessa forma que você falou, assim, aquela medição, que geralmente, assim, tem aqueles eventos de saúde que as pessoas estão fazendo, já é uma causa importante, né? Sim, isso é muito bom para o rastreamento, né? Então, tanto aquele testezinho do dedo, né, o HGT, quanto o teste do exame de sangue, um simples exame de sangue já mostra se tem diabetes, então, qual que é o critério que você usa para a pessoa ser ou não diabética? Então, uma glicemia normal, até 100, tá? 100 a 110, a gente considera ali quase um pré-diabetes, mas entre 110 e 126 em jejum, não é diabetes, é um pré-diabetes. Acima de 126 em jejum, já confirma o diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia medida ao acaso, qualquer horário do dia, que não seja em jejum, estar acima de 200, também já confirma o diagnóstico de diabetes. Então, a gente tem esses critérios e já apresentando um deles, vale a pena consultar o endocrinologista e quanto mais precocemente você tratar, menos chance de evoluir para as complicações do diabetes, que são as complicações tão temidas e comentadas do diabetes. Doutora, isso que você falou também, reforça para a gente, como você comentou, a questão do pré-diabético. Então, se a pessoa já é, já procura ajuda para começar já os cuidados com alimentação e qualidade de vida para evitar, né? As evidências mostram que se você começar a tratar o paciente na fase do pré-diabetes, a chance de ele ter qualquer complicação ao longo da vida é muito menor. Complicação que eu digo, isso todo mundo já ouviu falar, algum vizinho, um amigo, um parente, um familiar que ou ficou cego por causa do diabetes, ou amputou o pé por causa do diabetes, ou teve um infarto, ou teve um AVC. Então, todas essas são complicações do diabetes. Ao longo do tempo, isso vai se instalando. E o tratamento, doutora, como que deve ser, como que funciona geralmente? No diabetes tipo 1, que é esse autoimune, é necessariamente com insulina. Insulina injetável, subcutâneo. Existem várias formas hoje em dia, não só as insulina subcutânea, nós temos as bombas de insulina, que você fica conectada ao corpo e ela põe um catéter, ela manda insulina conforme alguns comandos. Isso está cada vez mais desenvolvido. As bombas mais modernas, hoje, praticamente são automáticas, elas fazem tudo praticamente sozinha. Eu tenho muitos pacientes de diabetes tipo 1 que usam bomba de insulina, estão muito bem controlados. Então, esse paciente de diabetes tipo 1, sempre com insulina. Os diabéticos tipo 2, a gente vai iniciar o tratamento com medicamento via oral e como a maioria deles está associado com obesidade, a gente tem que tratar essa obesidade. Porque muitas vezes, se você consegue fazer o paciente perder peso, 10% do peso que ele consiga perder, ele melhora muito a glicemia. Então, o que a gente vê, muitos são pacientes muito obesos que ou fazem cirurgia bariátrica ou perdem ao longo do tempo 30, 40 quilos e entram em remissão, entre aspas, do diabetes. Ou seja, podem até ficar sem medicamento com o diabetes muito bem controlado. Então, hoje em dia, a gente aborda muito o paciente não só a glicemia, não só tratar para baixar a glicemia, mas o contexto, principalmente peso, hipertensão, problema de colesterol, tem que tratar o paciente como um todo para você conseguir um bom resultado. E tem um equilíbrio também na doutora que a gente fala assim para o paciente que foi diagnosticado entender o seguinte, não, agora eu vou precisar ter esses cuidados e não abandonar o tratamento também, né doutora? Jamais, né? Eu tenho muito paciente, eu brinco com eles, né? Eu falo, você tem mais sorte do que juízo, né? Às vezes vem no meu consultório e com diabetes muito descompensado e a gente consegue controlar. Hoje em dia tem medicações maravilhosas que até 10, 15 anos atrás não existiam. Então, hoje em dia, não tem como não controlar o diabetes. A gente consegue controlar qualquer diabetes. Mas claro que o paciente tem que fazer a sua parte. Eu falo, ó, então daqui seis meses, no máximo ano você vem para a gente rever a medicação e às vezes passa dois, três, cinco anos. Aí o paciente volta com o diabetes lá em cima de novo. Então, isso precisa de um acompanhamento, pelo menos anual, semestral, para você rever as medicações, orientar esse paciente em relação à visão, ao coração, à circulação, né? Porque são os órgãos-alvo que o diabetes vai comprometer. Então, a gente orienta alguns cuidados e isso tem que estar sempre, né? Sempre em dia. E a doutora também, né doutora, sempre está participando em congressos, enfim, porque traz essa evolução, essa tecnologia também da medicina para trazer essa qualidade de vida para o paciente, né? Sim, sim. A gente ainda, todo dia, eu digo assim, nos últimos dez anos teve um boom de medicamentos e tratamentos inovadores de diabetes que eu acho que não teve nos últimos 30 anos, entende? São medicações que foram aprovadas que não só controlam o diabetes, mas ajudam a controlar o peso, protegem o coração, protegem o rim. Então, como eu falei, é uma abordagem mais sistêmica do paciente, não só em cima dar a glicemia. E doutora, as maneiras de prevenir, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que é sempre importante, a gente sempre fala, mas sempre bom alertar e dar aquele puxão de orelha. Então, assim, o diabetes tipo 2, você tem formas de você conseguir prevenir ou protelar essa doença. Então, principalmente não aumentando de peso, cuidando da alimentação, não sendo sedentário. Então, você consegue algumas medidas para evitar ou até protelar o aparecimento do diabetes. Agora, em relação ao diabetes tipo 1, que é autoimune, não tem como a gente prevenir, né? Então, às vezes a mãe vem no meu consultório, culpada, fala, doutora, mas eu nem dava tanto doce, o que eu fiz errado meu filho ter diabetes, né? E a gente fala, não, não fez nada de errado, né? Acontecia porque ele tem essa prodisposição, é uma doença autoimune e não é culpa de ninguém, né? Doutora, então, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no nosso quadro de saúde para explicar um pouquinho mais desse assunto tão importante. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui sempre. Bom retornar para Toledo. Obrigada.